Numa situação de bastante incerteza, que nem a gente está mergulhado, de bastante apreensões a respeito da economia brasileira, muitas pessoas correm para ativos considerados seguros. E um deles, por exemplo, é o título do Tesouro Direto, que a gente fala que é renda fixa e, de fato, é renda fixa. E mais do que isso, a gente fala que é seguro porque se está comprando o risco do governo. E o governo tende a não quebrar. Um, porque a dívida é em real e o governo imprime reais, logo não tem como ele não pagar algo que ele faz. E dois, se o governo quebrou, quer dizer que todo mundo quebrou antes. Então, nesse sentido, é o mais seguro. Mas mesmo um ativo conservador como esse, se você compra uma LFT, por exemplo, uma LTN, melhor ainda, pegando um título prefixado, esse título rende x% no vencimento. mas, daqui até lá, ele oscila muito. Então, assim, você vai ter aquele rendimento se você levar até o vencimento esse título. Mas, como ele oscila muito ao longo do caminho, se você precisar sair, você pode perder muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, você pode perder muito dinheiro. Então, assim, renda fixa tem esse nome porque ele rende de forma fixa no vencimento, mas, ao longo do processo, a gente chama de marcação a mercado, vai se alterando o preço. Então, parece que é seguro e, de fato, é seguro, mas só lá na ponta, durante o caminho, pode acontecer muita coisa. E, mais do que isso, você pode ter contratado uma taxa, vamos supor, comprei um título prefixado rendendo 7%. E, lá no vencimento, a taxa de juros não é 7%, é 10%, se for. Você perdeu isso. Então, o fato de você fixar a taxa e ir para um investimento que nem esse, te dá uma segurança de um lado, mas, por outro lado, você tem que ficar atento. Sair antes do papel pode ser bastante perigoso.